Tem meu louco, para comer isso aqui, tem um pouquinho bem para as amarelinhas. Pedro Gonçalves não, é Luiz Alves. É Luiz Alves. É Alves. Pedro Gonçalves tem vinho. Tem Luiz Alves. Ele já deixa muito dentro. Na próxima a gente pode levar para ficar calmo. Só quero ver. Fazer uma aposta que vai dar o melhor peixe. Só quero ver o pior que vai dar.